Hoje eu converso com ele que eu não tinha prauta programada. Tudo bem, Nerd Ruivo? Olá, pancrique. Vamos com as águas-vivas. Ele realmente. Nerd Ruivo, me responde. Como é que você selecionou cinco adolescentes com garra para participar da sua equipe? Rapaz, isso aí é difícil, hein? Eu acho que eu tenho que encontrar lá na Lameira dos Anjos. Eu tenho que encontrar lá. É uma pergunta. Quem anima você? Toei ou Estúdios Marvel? Toei. Toei. As pessoas querem saber. Quem anima você? Toei ou Estúdios Marvel? Porque tem essa treta, né? Cara, uma boa pergunta, hein? Eu acho que a Toei anima muito mais, porque Toei faz parte da minha infância, né? Ah, que bom. Que bacana. Nerd Ruivo, o que o pessoal do Scooby-Doo Kids tinha contra você? Ó, Scooby-Doo Belfi. Esse bolso crema que eu feio. Me responde. Uma cor pra ser o Ranger. Oi? Uma cor pra ser o Ranger. Vermelho. Liga Herança. Qual o seu Kamen Rider favorito? Liga Herança. Só é capitalista. Kamen Rider. Cavaleiro Dragão. Ah, sim. Se alguém ainda estiver acordado, né? Que essa live vai durar cinco horas. É, o que acontece? O que você recomenda para as pessoas assistirem de madrugada? Ai, ai, ai. Esse aí já não sei. Não recomenda nada. Seguinte, você derrotaria o Shadow Moon? Shadow Moon? Sim. Ah, eu que derrotaria. Shadow Moon. Aqui, uma coisa. Qual seria o seu signo do Cavaleiro do Zodíaco? Libra. Três pedidos para o Sheilong. Ele vai te atender. Três pedidos? Se eu sussicar minha vozinha, ter dinheiro e ser famoso. Ai, que bacana. Um desses vai rolar, em breve, o senhor. Algo que você gosta, mas poucos sabem. Ai, ai, ai. Cara, eu acho que muitos sabem o que eu gosto. Mas eu gosto de fazer desenhos. Poucos sabem, mas eu gosto de fazer desenhos. Olha só, ele faz desenhos, gente. Por favor, façam comissões. Ele pode fazer uma grana. Já pode chamar ele aí. Não, vale por aqui. Uma inspiração que você tem. A inspiração é o meu pai. Neto, qual é a melhor forma de se tomar uma boa xícara de café? Na casa da dona Floringa. É uma ótima resposta. Neto, seu top três memes de 2022. Caraca. Eu acho que eu sou um meme gaviga, na verdade. A gente sabe... Eu fiquei sabendo que o orçamento da Toya aumentou. Como você revelou agora, fontes para melhorar a animação para o ano que vem. Pois é, porque você acha que eu estou bem mais animado. É, a Toya está melhorando, né? A Toya está melhorando. É, Nerd Ruivo. O canal Nerd Ruivo é? Muito bom. Se você pudesse trocar de lugar com alguém, quem seria? No mundo, na série, você pode fazer... Trocar de lugar com... Bom, eu trocava de lugar com o Incrível Hulk. Ah, então beleza. Para ser Hulk melhor. Um medo. Medo? Ah... Um medo. Fantasmas. Ah, que bacana. Um sonho. Sonho? Ser milionário. É um sonho que é pouco comum. Uma palavra que te define. Ah, uma pessoa carismática. Se chama de CGI, eu não sei. Vamos lá. O que é a vida? A vega é para ser viviga. Ah, que bonito. E Nerd Ruivo, porra, Nerd Ruivo, quem é essa pessoa? É o João, o confeiteiro. Ah, então sabemos que é o menino do ramo da confeitaria. Então, quando vocês quiserem fazer seus bolos, você chama ele. Nerd Ruivo, muito obrigado por participar. Você não estava convidado, você não estava programado. Eu vou inventar essas perguntas aqui na hora, mas é isso, tá bom? Muito obrigado. A gente se vê aqui em 2023. Eu espero que você um dia participe do meu outro canal, de outros lugares, para a gente poder compartilhar a humilhação, chamar você de CGI, essas coisas que a gente faz. Uma pergunta importante. O fundo é a trazer croma? Ah, não é. É parede do Chapolin. Ah, Jesus. A Toei está animando até isso, gente. Então, finalizando, roda a vida. Olha isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.